É meu amigo, na verdade eu vou ter que fazer isso, tô vendendo meu carro meu amigo Amigo, isso não é qualquer carro não, que é carro de cancão Esse meu carro que eu tô vendendo aqui, esse carro com litro de gasolina faz 100 mil quilômetros Eu botei 2 litros de gasolina, fui no Será 4 vezes e voltei com esse carro É carro primeira qualidade, o carro mergulha dentro d'água meu amigo O carro é primeira qualidade, esse é o carro O Tony Stark, homem de ferro, tá perto do banco pra comprar o carro, ele não botou preço não, homem de ferro Olha, me ligando aqui, ó, peraí, tá me ligando aqui, o homem de ferro, o homem de ferro Zita, onde está? Meu amigo, tu vai comprar o carro ou não vai? Eu tô fazendo um vídeo pra vender ele agora aqui Mandar quem? O Hulk? Tu tá doido? Mande o Hulk pra cá não Não mande o Hulk não, ele bicho é bagunceiro, mano Ele chega quebrando as paredes, chega batendo em tudo, o Hulk não Não mande olhar naquele, o bicho é bagunceiro Não quer comprar, então vem olhar o carro, que eu tô fazendo vídeo pra vender agora Tô botando vídeo no Instagram aqui, vou postar de todo canto Vem logo, valeu Vou postar o carro aqui, tá aqui o carro galera, ó Esse é o carro, tô vendendo aqui o controle do carro Você aperta no botão aqui e ele cresce, o carro fica grande É carro de qualidade, é a primeira qualidade, o carro mergulha dentro d'água, voa Esse carro é carro, é carro Cai de cancão, o carro é bom Compre o carro Quer me comprar o carro? Vem em mim, é o controle do carro Que é o controle do carro? Vem, é bom Vem, é bom